A Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa do Paraná, com o objetivo de diversificar os temas abordados, nessa edição trabalha aqui com a longevidade e a felicidade. E para abordar esse tema está aqui com a gente o Dr. Ismael Olago, um reconhecido médico aqui de Curitiba. Qual é o conceito de longevidade, felicidade, Dr. Ismael? Eu só entendo longevidade se houver, junto com a longevidade, alegria de viver. É preciso que a gente continue vivendo na longevidade. Mas como vivendo? É que muitas pessoas existem no sofrimento. Eles não vivem, eles sofrem. E o ser humano tem que cuidar desde a sua juventude para poder chegar aos 80, aos 90 anos com alegria de viver, com energia. A Escola do Legislativo nasceu com esse intuito, essa intenção de aproximar a Assembleia Legislativa dos cidadãos. Então, nós não podemos ficar adstritos a temas que sejam inerentes apenas aos servidores da casa ou que sejam muito técnicos. E acho que nada melhor do que falarmos sobre felicidade, longevidade, estarmos aqui com o Dr. Ismael, que com certeza é um mestre nesse sentido, justamente para que possamos diversificar e ampliar, para que as pessoas tenham essa oportunidade de estarem aqui hoje ouvindo uma palestra tão interessante. Obrigado, Francesca. Obrigada a vocês. A palestra, portanto, está sendo gravada na íntegra, aqui no Plenarinho do Legislativo. Você acompanha ao longo da programação da TV Assembleia. Essas e outras informações no site alep.pr.gov.br e também nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí Tchau.